Fala aí meu povão, todo mundo tranquilo? Tamo de cá, tamo na luta. Pessoal o vídeo de hoje é filmar atropiada aqui agora. A atropiada aqui já tá passando, a gente vai ali pra estrada, filmar ali pra vocês verem uma atropiada que está passando aqui em direção da vila. Então passando logo aqui na estrada, uns 100 metros aqui de caso. Então a gente vai lá, dar uma filmadinha lá, mostrar pra vocês aí, a galera aí, passando aí nas mulas, cavaleiro. Enfim, atropiada aí pra vocês assistirem aqui no município de Pissarra, no Estadão do Pará, na Vila Najá. Valeu, um abraço a todos que estão assistindo. E aí, Seu João? Que tal aí? Ó, a mulana aí tá no jeito, hein Seu João? Como é que tá aí a atropiada aí? Tá boa, né? Rapaz, olha aí Seu Zildomar aqui. Rapaz, tranquilo. É, 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 é. Quero aproveitar aqui e mandar um alusão pra nosso amigo José Luiz Moreira, lá de Minas Gerais. Um abraço pra todos vocês aí de Minas Gerais. Troupeiros aí, nas troupeiras, essa animação total, essa sexta-feira espetacular. E é mais um 20 só. A gente topa aí, vem a casa do seu João lá, o pessoal tá esperando lá, pode ser pra lá, quem for fazer o número 1 encosta, quem for pra gente chegar pra lá A gente topa aí, vem a casa do seu João lá, o pessoal tá esperando lá, quem for pra gente chegar pra lá O pessoal tá esperando lá, quem for pra gente chegar pra lá, quem for pra gente chegar pra lá A gente topa ali, vem a casa do seu filho, atropelou essa questão de matrículidade, os tropeiros resgatando a cultura, a tradição A gente topa aí, tem essa história bonita no nosso Brasil Aquele parâmetro diferente Mais uma vez Mais um perreço sem movimento Vai chegar A linha aquela ficha arraca é a boa A sensação tá errada não Eu tô botando por aqui Chega em mão Vai matar, vai matar Vai ficar malando mesmo Vai no pé E é um tipo de stop Mais logo Aí seu menino Aí seu menino Aí tá assim Aí ele Aí ele Aí bota pra cá Aí bota pra cá Aí bota pra cá Tá vendo essa beleza Toda não Sai de um meio do outro É viado Olha a foto Olha a foto lá Valeu Valeu, nós ficamos por aqui É pra lá Pois é, vai pra lá né Ei, filho Tá bom estar aqui Tá caindo pra tudo Não, aí ele é só pra cagar É da lá na frente Vou tirar a foto aí Vou tirar a foto aí da galera agora Bora, bora, bora Demi tem que ficar na frente Que ele é menorzinho Pronto Registrado E aí Demi Só tranquilo aí Só na manha né É isso aí É isso aí Vai mandar uma louzão aí Lá pro Vambi Estamos de cá Meus irmãos Chega pra cá Pra nós curtir Aí, isso aí Valeu Valeu É Tetra pra lá Dá pra cá Oi gente, boa tarde mais uma vez Gente, estou aqui... Muito prazerado, delegado de Rolo, grande parceiro, parente da gente.